É que um adolescente de 15 anos, ele morreu depois de uma troca de tiros, ou seja, troca de disparo de arma de fogo com policiais militares. O caso que aconteceu lá no bairro São Bento, lá em Bahia. A polícia, segundo a polícia, estou tratando aqui de informações que a gente recebe do mundo policial, segundo a polícia, ela fazia rondas, né? Quando o adolescente teria, teria efetuado disparo de arma de fogo contra os policiais que revidaram. A poiva veio e a poiva voltou. Estou traduzindo aqui. Segundo informações também, ele tentou fugir e ele foi encontrado ferido, né? De arma de fogo. Na casa dele, a polícia encontrou drogas, armas e também munição e outros objetos que seriam utilizados para o tráfico. A gente conversou com o delegado que atendeu a ocorrência, o doutor Rodolfo Santa Cruz, conversou com a gente, deixou escutar do delegado, o que é que ele diz sobre essa ocorrência, o que é que ele recebeu. Deixa eu trazer aqui. Cadê? A polícia militar destacou suas tropas especializadas e, durante a incursão em uma daquelas vielas, foram recebidos ativos. A pessoa que efetou os disparos fugiu, recebeu o devido revido. E lá na frente ele foi encontrado, alvejado, caído. Foi socorrido. A casa onde ele estava foi vasculhada. Lá foram encontrados objetos peculiares ao crime. Um revólver, calibre 38, 28 munições de mesmo calibre, crack, maconha, cocaína, balacinho de precisão. Todos os apetrechos que mostram a ação criminosa. Posteriormente, ele foi identificado, vendo-se que ele era um adolescente de 15 anos de idade. Não nos resta dúvida de que a ação foi legítima, foi uma ação de legítima defesa e de enfrentamento à criminalidade. A ação policial militar, nosso sentir, foi perfeitamente profissional e coerente. A gente trouxe aí o que disse o delegado. O delegado disse que, na verdade, o revide é quando a polícia aconteceu. Você está vendo o momento do socorro, ele era chegado, chegava ao hospital de emergência e trauma. O segundo delegado, você escutou da própria voz do doutor Rodolfo Santa Cruz aí, dizendo que a ação, ou seja, o revide da polícia militar, aconteceu por conta desses primeiros disparos de arma de fogo que teriam sido efetuados pelo jovem, ou seja, pelo adolescente. Adolescente, jovem, chamo como, hein, Alex? Adolescente, 15 anos de idade. Meu, 15 anos de idade, eu sei da minha época, eu estou com 40, ou seja, 25 anos atrás, o que mudou o mundo. É difícil a gente até acreditar que um jovem, adolescente, de 15 anos de idade, teria trocado tiro com a polícia. Mas foi o que disse o delegado aí. Eu me apego ao que disse o delegado. O delegado disse, olha, a polícia chegou e a bala comeu e a polícia revidou aqui, tá? É o que disse o delegado, doutor Rodolfo Santa Cruz aí, diante do que ele recebeu, de informação, de fragmento, de objetos que foram arrolados no processo, né? Arma, calibre, munição, tudo que foi encontrado lá em cima disso. Porém, todavia, o outro lado da conversa, moradores, tá? Moradores lá do Baixão Bento fizeram protestos ontem. Eles discordam da versão da polícia. Tem alguns retratos aí, bota pra mim aqui, que a gente tem que ser justo e dar os dois lados aqui. Moradores de lá fizeram protestos e discordam, tá, do que tá sendo colocado. Eu acredito que na próxima semana, hoje é sábado ainda, na próxima semana esse assunto ainda vai render aí, tá? Esse assunto ainda vai render até a próxima semana aí. A população faz um protesto, ninguém faz um protesto por nada, né? Alguma coisa eles estão falando aí, tá? Eu queria até ouvir deles aí, o que é que eles têm aí a dizer sobre esse protesto que aconteceu. Isso aí, finalzinho da tarde de ontem, né, Alex? Finalzinho da tarde de ontem, começo da noite, pouquinho da noite, depois da ação que aconteceu lá no próprio bairro, lá na cidade de Bahia. Os dois lados colocados aqui. Agora sim, fica difícil pra gente entender. Meu amigo, meus 15 anos de idade, era a benção painha, a benção manhinha. 15 anos, se foi do jeito que a polícia tá dizendo, que entrou na comunidade a ação, né, do, o, 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 o adolescente aí, meteu bala na polícia aí. Se é que isso aí acontecer, é difícil da gente entender, porque meus 15 anos de idade era totalmente diferente. Meus 15 anos de idade, a benção painha, a benção manhinha, achei, é rimê. Eu achei rimê com 15 anos de idade, não era não? Cavalete do Zodíaco, rimê, o negócio tá difícil. Ó, outra, outra história, outra história que vai render semana que vem, se vocês acham que essa história aqui vai render, imagina a próxima que eu vou trazer aqui, que vem lá da cidade de Barra de Santana. Entenda essa história, deixa o vídeo grandão aí. É, um jovem com problemas mentais, teria entrado em surto e ele começou...